Haoshoku Haki é uma forma rara de Haki que permite ao usuário exercer sua própria força de vontade sobre os outros. Esse tipo de Haki não pode ser alcançado por meio de treinamento e apenas uma em várias milhões de pessoas nasce com esta habilidade de ser um conquistador. Seus irmãos de cores, armamento e visão possuem formas avançadas, então é claro que o Supremo Haki deve ter uma tonalidade a mais. O Haki do Rei Dourado existe e poucos são aqueles que o dominam. Quer saber tudo sobre despertar do Haki do Rei do Zoro, que é essa tonalidade dourada? Então se liga que eu vou falar nisso, agora. Fala galera, eu vou ter o Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente veem que episódio legal. Eu estava ansioso pra ver Zorão utilizando a Zora mais uma vez e que golpe fantástico, meus amigos. Hoje, fã de Zoro vai estar impossível. Mas afinal de contas, Zoro tem mesmo o Haki do Rei. E o que é essa tonalidade dourada que vimos aparecendo? Isso é canônico ou não é? Assiste até o fim, porque eu tenho uma resposta bem legal pra isso. Se você é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Se você tem tempo que já é da pior geração, dispara aquele like nível dourado. E agora com vocês, tudo sobre o PC 1027. Então vamos lá galera, nosso episódio abre com o Big Mom que está em queda. E o Zoro cortando Prometheus em tantos pedaços que ele não consegue ajudar Big Mom. E Lau comenta o quão insano o Zoro é, dizendo que ele não ficaria surpreso se todos os ossos do corpo do Zoro já estivessem quebrados. Por conta daquele ataque combinado de Kaido e Big Mom. Sendo sincero, só de ler esta frase do Lau tem vibrações de Zoro em Kuma lá em trailer bar. Que a determinação e a tenacidade do Zoro é simplesmente fora de curva. O Kaido percebendo que a Big Mom caiu, decide ajudá-la mesmo a chamando de patética. Luffy mais uma vez foi nocauteado e eu não duvidava disso. Porque o ataque que o Kaido deu, aquele Ragnarok, utilizava aqueles raios negros em rastro que só vimos o Roger usar. Kaido ataca Zoro chamando ele de caçador de piratas. Ordenando que ele deixe Prometheus ir ajudar Big Mom. E o Lau ele tira o Zoro para fora do caminho com seus shambles. E aparece bem na frente do Kaido. Utilizando então a sua injeção bem no pescoço da fera. Fazendo tossir sangue. Esse movimento do Lau é muito insano. Enquanto ele mira no seu alvo. O Lau avança em direção a eles com sua espada estendida para esfaqueá-lo. E uma vez que a espada se conecta com sua mira. O Lau faz disparar com uma arma. Fazendo o alvo até mesmo sangrar nesse local apontado. Enquanto empurra ele para trás a uma distância razoável. Aliás, a habilidade característica do Lau de ser capaz de cortar objetos a distância. Ainda pode ser usada durante a execução desse golpe. Ou seja, ele usa a injeção. Enquanto o golpe arremessa para trás. Ele ainda pode utilizar o seu corte dimensional ao mesmo tempo. Bom, o Kaido ataca o Lau com o seu Kanabo. E o Lau usa uma nova técnica chamada cortina para se defender. E aqui parece que literalmente o Lau faz uma barreira. Que fruta absurda é essa meus amigos. Não necessariamente seja algo no nível da barreira do Bartolomeu. Mas o fato de aguentar um golpe do Kaido é demais. Dá para entender porque essa é chamada Akuma no Mi Suprema. E o próprio Kaido entende o quão problemático é lutar contra algum usuário dessa fruta. Porém, por conta de retirar o foco dessa linha de ação. Tanto Prometheus quanto Napoleão. Consegue usar essa chance para pular e salvar Big Mom. O Zoro reclama porque o Lau ajudou ele. Já que permitiu que os homens ajudem a Big Mom. E o Lau diz que se alguém tiver que morrer por conta do seu plano. Ele prefere que ele fracasse. Curioso ver essa fala do Lau aqui. Só mostra o avanço do seu vínculo com esses piratas. Isso inclui até mesmo o Kid. Que elogia o Lau dizendo que isso já é mais do que suficiente. Já que o objetivo era apenas separar os dois Yonkou um do outro. O Kid, o Killer, então corre em direção a Big Mom. Dizendo que eles próprios vão enfrentar a Mama. E a cena do Kid correndo. Converter o trem de metal atrás dele sendo pujado. É incrível. Bom, Prometheus consegue salvar Big Mom. Pouco antes dela afundar completamente. E ela elogia Prometheus. E depois reclama como Zeus é inútil. Prometheus diz que Zeus sempre foi um fardo para Big Mom. E pensa com ela. Por fim, Prometheus faz um pedido a Big Mom. Mas de volta ao telhado de Origashima. O Luffy está inconsciente. E o Kaido ri. Dizendo que é como da última vez. Mesmo depois de esmaiar. Luffy não parava de olhar para ele. Kaido diz que vai esmagar o Luffy de uma vez por todas. O Zoro diz ao Lau que o próximo ataque que ele usar. Será a última coisa que ele vai conseguir fazer. E se não funcionar. Ele vai realmente morrer. Então ele está deixando o resto para o Lau. Zoro desembainha suas espadas. E galera. Ele usa o estilo de nove espadas azura. Bakei Moujá no Tawamure. Ou Lâminas Duas. Brincadeira do pós-vida. Eu adoro essas brincadeiras que o Oda faz com os nomes de golpes. Porque quem acompanha há muito tempo. Sabe que eu sempre digo. Que um golpe limpo de espada é o mais forte da série. Isto que o Oda quer dizer com lâminas nuas. Já o nome desse movimento é um trocadilho com a nova espada do Zoro. Pois Jigoku Bakei Moujá no Tawamure. É o nome de uma peça teatral. O qual quatro protagonistas ao passar por uma encruzilhada de seis caminhas. Acabam encontrando Eima. O rei do inferno. A última vez que o Zoro usou azura galera. Foi no capítulo 510 do longínquo ano de 2008. E agora ele surge com um haki de tons dourados na animação. Kaido é atingido pelo ataque do Zoro. E vemos muito sangue saindo. Kaido vai ficar com uma cicatriz. Grande dia para os fãs do Zoro. Kaido impressionado questiona se o Zoro também tem haki do rei. E o Zoro responde que não tem ideia do que ele está falando. Ele só colocou tudo que tinha nesse golpe. E então desaba. Kaido diz que ele fez mais do que o suficiente. Esse golpe vai deixar uma cicatriz. Vamos lá. O Zoro tem mesmo haki do rei. E afinal o que é esse haki dourado? Ele existe mesmo? É preciso lembrar que o nome haki é usado em tons simplificados por nós. Haki do armamento. Haki da visão. Haki do rei. Mas o nome real desse poder tem cor na sua nomenclatura. O correto em tradução livre é cor da ambição do armamento. Cor da ambição da visão. E cor da ambição do rei. E tudo isso porque o Oda fez algo muito inteligente. Quanto a esses novos poderes que se tornaram mais ativos no pós-timeskip. Baseando especificamente o conceito de haki em torno da ideia de cores e tons. Foi especificamente usado para ser algo maior mais a frente. As três cores básicas do haki são na verdade baseadas em três cores primárias. E misturando cores primárias você pode obter cores secundárias. Isso em ambícia é chamado de tonalidade. As cores do haki e suas tonalidades. Um exemplo simples para vocês entenderem o uso de tonalidades. A cor da ambição da visão. O haki de observação permite você desviar de ataques como socos e balas. Quando usado em outras tonalidades você pode fazer coisas diferentes. Como escutar a voz de alguém ou mesmo ver silhuetas a distância. Isso são os tons das cores. Agora entramos na animação. Peguimos Punk Hazard. Vergo tinha um haki preto e roxo. Enquanto Smoker tinha um haki preto e prateado. Luffy contra Katakuri. Também vemos Kata usando tons azuis no seu haki. Isto não necessariamente é canônico galera. O dito no mangá. Mas é uma escolha artística por parte dos animadores. E eles fazem isso apenas para tornar o haki que vemos em combate. Um pouco único para cada personagem. Mesmo Ryuou agora ganhou pétalas de cerejeiras pelo anime. Algo que deixa muito bela a animação. Mas que não ocorre no mangá. Então entenda uma coisa. As cores e tonalidades existem. O anime tenta exemplificar isso. E os únicos lugares que você pode achar quais são as cores reais. E tonalidades de cada haki. São nas colorizações oficiais oriundas do mangá. Olha o cartão de brecar de The Roger. Usando Kamu Sari. Um golpe full haki. Que jogou o Oden longe sem tocar nele. Ele é dourado. Assim como vemos aqui com o Zoro. Para efeitos de curiosidade. Haki do Rei geralmente recebe tons vermelhos junto do preto. E no seu uso de armamento recebe tons roxos. Mas isso não é regra. Então sim. Zoro usou um haki dourado. Mas lembrem que cores nomeadas não existem na série. Você nunca vai ver alguém falando. Que vai utilizar o super haki dourado nível 2. Então espero que vocês tenham entendido mais ou menos. Como funciona aí os tons e cores de haki no Muro de One Piece. Voltando. Como eu esperei anos por isso. O Zoro foi elogiado pelo próprio Kaido. E ainda vai deixar uma cicatriz na sua forma híbrida. Nem o Oden conseguiu fazer isso. Pensem em como isto vai soar pelos mares. Muita coisa nessa cena. Primeiro de tudo. É que por mais linda que ela seja. O Kaido ainda está palitando os dentes aqui. Pelo menos é o que eu sempre imaginei para essa luta. O Zoro realmente deu uma castigada. Mas o Oda mantendo o Kaido no seu lugar. Galera. Olha o tanto de dano que foi causado nesse monstro. E ele está apenas resmungando. Alguns dados aqui para vocês entenderem. Kaido desde o início da invasão. Foi ferido pelas nove bainhas. Todas poderosas. Foi cortado pelo Zoro. Foi atingido pelo Kid. Esfaqueado pelo Law. E ferido internamente pelo Killer. Foi socado por Luffy várias vezes. Já lutou com 14 lutadores. Alguns de nível comandante. E foi ferido por cada um deles. Mesmo assim. Ele feriu todos os 14. Umas 10 vezes. E o mais legal. É que ele está fazendo todos esses ataques. Enquanto carrega uma ilha flutuante. Mas vamos lá. A parte que interessa. O Haki do Rei do Zoro. Finalmente sendo confirmado. Sim. Depois de todas as dicas e flertes possíveis. Oda confirmou. Kaido sabe bem o que é Haki do Rei. Para afirmar que o Zoro tem isso. Agora eu tenho certeza que o Zoro. Tinha o Haki do Rei. Há muito tempo. Mas nem nós. Nem ele. Sabia que tinha. Assim como o Luffy. Até depois de Marenford. Quando o Ray Lee o treinou. Só para vocês terem noção. A primeira vez que o Luffy usou o Haki do Rei. Foi no capítulo 495. No touro do Duval. Ele tocou o animal. E ele desmaiou. Espumando pela boca. Luffy nem nós. Tínhamos ideia do que era aquilo. Zoro e Luffy tem muitos traços semelhantes. Que garantem o Haki do Rei para ambos. São audaciosos. Indomáveis. Incontroláveis. De espírito livre. Destemidos. Obstinados. E claro. Ambiciosos. Suas ambições. São de se tornarem reis. Um dos piratas. E outro dos espadachins. Porém quando analisamos os sinais. De um Haki mais opressor. Temos que dizer que o Haki do Rei do Zoro. É bem diferente. Dois casos que eu gostaria de apontar aqui. São contra Monet. Que é uma das mais comentadas. Até hoje. Alguns não sabem nem o que aconteceu. Naquela luta. E claro. A luta contra Kaku. Nessa luta. Antes de Zoro usar o Azur. O Kaku. Ele vê algo no Zoro. Ele vê um demônio de três cabeças. E seis braços. O seu espírito condensado. De tal forma. Ao ponto de seus inimigos. Verem um verdadeiro demônio. A sua frente. É uma intimidação tão poderosa. Que nenhum Haki do Rei até hoje. Já mostrou isso contra qualquer oponente. Veja as lutas desses usuários. Você não vê seus inimigos. Se sentindo oprimidos. Zoro é o único que conseguiu tal feito. E isto pode. Ou até mesmo ser um nível. Completamente diferente de Haki do Rei. O que acaba se confirmando aqui. Com esse episódio. Então uma das principais características do Haki do Rei. É essa intimidação. E a intimidação do Zoro. É de sobra. Em Punk Hazard. O Zoro foi capaz de intimidar a Monê. A tal ponto. Que ela foi incapaz de se mover. Ficando completamente paralisada de medo. Ao ver o espadachim correndo em sua direção. A Monê. Ela é cortada pelo Zoro. Mas o Zoro não imbuiu o Haki de armamento no seu ataque. Permitindo que a Monê sobrevivesse. E por perceber o que teria acontecido. Se ele usasse Haki de armamento junto. Ela fica apavorada a tal ponto. Que mal consegue colocar seu corpo. De volta no lugar. A intimidação do Zoro no Haki do Rei. É tão absurda. Que ele fez uma logia. Ficar tão apavorada. Chegando ao ponto. De ter dificuldades. De controlar seus poderes. Claro. Que um dos pontos. Que não podemos deixar de citar. São todos os paralelos. De Luffy e Roger. É como se a aventura de Roger. Que não vimos completa. Fosse mostrada na íntegra. Por Luffy. E os seus companheiros de bando. Com isso. Muitos fãs de One Piece. Acreditam que ser o braço direito. Do antigo rei dos piratas. Ray Lee. Pode ter Haki do Rei. Então faz sentido. Que o braço direito. Do futuro rei dos piratas. Certamente também deve tê-lo. O paralelo entre Zoro e Ray Lee. É bastante claro. Cicatriz no olho. Cicatriz no peito. Ambos solitários. Antes de se juntarem. A Luffy e Roger. E claro. Ambos espadachins formidáveis. Durante o arco da ilha dos homens peixes. Quando Luffy nocauteou. 50 mil inimigos. Com seu Haki do Rei. O Zoro disse que se ele não possuísse tal poder. Seria a hora do Luffy deixar o cargo de capitão. Isso gera até algumas interpretações. Porque se o Zoro tem esse poder. O Luffy também deveria ter. Mais recentemente em One. Aconteceu novamente. Quando aquele lutador de sumo. Tentou capturar ao Kiko. Mas fugiu. Porque o Zoro tinha uma aura misteriosa. Até o Brook achou que era o Haki do Rei do Zoro. Tremendo no castelo de Onigashima. E o que o Oda fez aqui. Colocou que o Zoro usava isso de forma inconsciente. No seu azuro. Em seus golpes. Na sua intimidação. Assim como o Zoro contra a Monê. A intimidação de Zoro por fim. Tem explicação. É Haki do Rei. Usado inconscientemente. E agora meus amigos. O Zoro vai ter consciência disso. Bom. Kaido está prestes a acabar com o Zoro. Usando o seu Karabon. E o Lau o ataca. Mas ele e o Zoro. São surpreendidos pelo Raime. Haki de Kaido. Poderoso como sempre. Zoro e Lau. Fão atingidos em checo. Essa versão híbrida. Do seu Raime. É insano que Zoro e Lau foram atingidos. Pela versão híbrida. Usando o Raime e Raquel. O Lau até certo ponto. Ele não aparece bem. Mas o Zoro. Está completamente destruído. Porque os seus ossos. Já estavam quebrados. Antes mesmo. Desse golpe. O Zoro. Precisa de um pouquinho de cura. O mais rápido possível. Algo relevante. Que acho que vale destacar aqui. É sobre a promessa do Zoro. De nunca perder. Só que a sua promessa. É mais focada em duelos. Contra espadachinhas. E isso não é uma luta. Ou um duelo. É uma guerra total. Ok? Bom. O Kaido. Lamento aqui. Se esses novatos. Insolentes. Se juntassem a ele. Eles poderiam dominar o mundo juntos. Mas de repente. Kaido. Escuta a voz de Luffy. Atrás dele. Eles nunca se juntariam. A Kaido. Que fez tanto mal. Aos seus amigos samurais. É hora da revanche. E é isso meus amigos. Que episódio fantástico. O Zoro confirmadíssimo. Com Haki do Rei. Com Haki dourado. Lembrando que essa coisa. Do Haki dourado. Vermelho. Roxo. Isso não é nomeado diretamente no mangá. No canônico. E os animadores colocam isso. Até para deixar o oponente mais poderoso. Mais durão. Dar esse efeito visual bem legal que você gosta. Mas existe sim cores e tonalidades para os Haki. Não à toa consta no seu nome. E o Oda ele brinca com isso. Mesclando essas tonalidades. E é possível mesclar armamento, visão e Haki do Rei. Que que sai daí? Que quais são os próximos tons e combinações que o Oda pode alcançar? É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou. Então deixa o like. Até a próxima. Valeu por assistir. Fui. Tchau. 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 Tchau.